Senhor Presidente do Senhor Prefeito, Aldeia Santana Leves, Secretária, Pastor, Diretor da Escola, Presidente da Câmara, Vereador, demais colegas formandos, oitava série, Ensino Médio, povo presente aqui nesta noite. Senhor Presidente, acredito que se torna um marco na vida do povo quando se existe educação. Acredito que o pai não pode dar outra coisa que vise um futuro melhor do que ser educação. E como alguém falou agora há pouco, me antecedeu, a educação é o futuro. Agora é um futuro próspero, quando aqueles que estão trabalhando pela educação dão o melhor para ela. E também é importante que aqueles que estão para usufruir dela, possam tirar dela o melhor. Ou quem sabe, tirar, como se diz no dito popular, água das pedras. Ou fazer das pedras os caminhos que não se tornam tão fáceis. Quero dizer, como disse o vereador, eu sempre gosto de dizer, e sou otimista nisso, que dias melhores virão. Por quê? Porque o homem precisa ser otimista. O sonho só se torna realidade quando você começa a sonhar. Se você não sonha antes, é difícil se tornar realidade. Eu acredito que todos nós temos um sonho. Se vai se tornar realidade, é outro detalhe. Mas você precisa sonhar. Prefeito, eu sonho com essa avenida aqui da Cajazeiras, toda a calçada. O sonho, pode não ser o asfalto, aquela pedrinha lá de Urbano Santos. Prefeito do nosso amigo, homem incansável na educação. Esse pai de família exemplar. Esse homem que sempre, quando a gente procura ele, ele está sempre do nosso lado. Vamos receber com aplausos o nosso prefeito do município de Urbano Santos, Aldenis Santana Neves. Senhor presidente, senhor vereador Adilson, senhora diretora, senhora secretária de educação, secretário MIMI, professor, pastor, meus amigos de Cajazeiras. Eu queria dizer a vocês que o professor Arão, quando disse que sonha, ele também deve saber muito bem, que ele conhece e lê bastante, por ser um professor, que um sonho quando se sonha só, assim como ele disse, é apenas um sonho que se sonha só. Mas quando a gente sonha, como nós aqui, como os presidentes da Câmara, como os vereadores, enfim, como o povo de Cajazeiras, professor Arão, esse sonho vira realidade. Já disse o poeta, né? Que não adianta a gente sonhar sozinho. Claro que eu conheço a realidade do nosso município, claro que eu sei. Tenho certeza, professor Arão, que vamos fazer sim. Estamos com dois anos como prefeito. Dias melhores virão, com certeza. Dias melhores virão.